Música Olá guris e gurias tudo bem com vocês e olha só voltamos Acho que pela quantidade de cavalos ali no fundo dá pra saber o que tá rolando né Voltamos com More Creators traduzido em português É, voltei a traduzir essa porcaria, tá dando trabalho, tá dando trabalho filho da puta Mas, a gente traduz E coloca pra download né, link na descrição Tem que parar de travar e controlar a minha dicção que tá difícil Tá, mas bora lá guris e gurias Ah, antes de mais nada já deixa o like aí, por quê? Porque o like ajuda muito a gente, mas tá Começamos aqui no mundo novo, eu tô usando um achopique de sombra pra dar um... Fazer né, ficar mais bonitinho o negócio Eu tô usando uma textura agora que eu não lembro o nome No final do vídeo eu falo qual o nome da textura Mas, mas... Deixa eu ver, tem um osso aqui porque eu acabei de colocar de dia Que eu tava aqui preparando pra gravar e ficou de noite Ficou uma merda e spawn no bicho, foi uma desgraça Tá, mas beleza, vamos começar a jogar O que a gente vai fazer primeiro? A gente tem que pegar um cavalinho desses, eu quero pegar um cavalo Mas pra pegar um cavalo o melhor jeito é Com... com... com maçã Com maçã, porque assim a gente pode dar um nomezinho pra ele E... o melhor jeito de se locomover nessa porcaria aí de cavalo Então... Vamos começar conseguindo um cavalo Porque sabe como é que é? Todo bom cowboy Começa com um cavalo Hum, é mesmo? Ah, e antes que alguém pergunte qual o nosso objetivo aqui Bom, nosso objetivo é fazer uma puta de uma fazenda Ou quem sabe um zoológico Eu ainda não decidi Então entre a fazenda e o zoológico Bom, por quê? Qual a diferença? A diferença é que o zoológico dos bichinhos ficam presos e a fazenda e o bichinho fica solto Porém, a fazenda requer uma cerca do tamanho do mundo O que vocês acham? A gente faz uma fazenda? A gente faz uma fazenda aqui? Ou um zoológico? Digam nos comentários Quanto? Com a ajuda de vocês pra decidir... Pra decidir isso Cara... Eu não sei por que minha dicção é uma porcaria Minha dicção é... É tensa É tensa Se tiver alguma fona audióloga querendo patrocinar o canal, eu aceito, tá? Coisa besta Tá Temos um tiquinho de madeira Deixa eu fazer... A gente chama crafting table Opa, não é assim que faz não, né? Seu retardado É assim, ó Ah, agora sim Já faz uma crafting table A gente tá com... A gente tá com tinkers aqui? Não Estamos só com Minecraft purão Beleza Eu esqueço Força do hábito Fazer crafting station Tá, já coloca as crafting table aqui Mas... Mas... A gente tá com... O SX New Hillow Por quê? Porque a chance de conseguir uma maçã do jeito convencional É só de 10% Ou seja Eu ia ter que derrubar 100 árvores Ó, já deu uma aqui, ó Eu teria que derrubar 100 árvores pra conseguir uma maçã Com o SX New Hillow A gente consegue quebrar as cores aqui com essa paradinha E é mais fácil da maçã Acho que as chances caem Tá 25% Tá, né mãe? Tá coisa mais de 25% Para... 10% Tem que dar um saltinho, cara Tá, eu quero um cavalo desses O problema é que aqui só tem cavalo selvagem, cara É complicado Eu vou dar pra... Qual cavalo? Aquele ali Aquele ali tá bonitinho O que tá comendo? Vem cá Deixa eu dar uma cara tão fofinha Deixa eu dar uma maçãzinha pra você Você quer? Quer maçã? Ele deu as costas pra mim Você não quer maçã, cara? Uma maçãzinha Ah, moleque Que bom Ele aceitou a maçã Agora a gente tem que dar um nome pra esse maledeto Que nome a gente vai dar pra ele? Hum... Não sei, não sei Tá, vamos chamar ele de Fernando Fernando Fernando? Fernando não tem cara de nome de cavalo, né? É... Deixa eu pensar Pegasus 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 é uma boa Pegasus Espero que eu não tenha digitado errado Haha, moleque Olha só o Pegasus E deu uma bugada na textura Ou é a sombra? Acho que é a sombra que deu uma bugada Hum... Mas... Olha nosso primeiro cavalinho O Pegasus Um cavalo selvagem Agora precisamos da cela, cara Só espero que você não fuja, tá, Pegasus? Vou precisar muito de você Ah, tá Outro motivo de estar com o SX New Hiller aqui A gente precisa fazer uma cama, cara Eu... Aqui tem ovelhas? Deixa eu ver... Não, não tô vendo ovelhas por perto, cara É, não tem Então a gente faz isso aqui, ó A gente pegou o bichinho da seda com a coque Croc Aí coloca aqui Deixa infestando essa árvore aí Vamos pegar mais um tiquinho de madeira Mas, por favor... Deixa eu fazer uma picareta aqui Pegar um pouquinho de pedra ali na frente E pra fazer uma picareta melhor Um machado melhor E alguns outros inens melhores Faz isso aqui Cara, essa textura é muito bacana Aí vem cá Vem cá Vem cá, homem Pega... Olha só Nossa, que construção mais... Eu vou deixar isso aqui assim, cara Que eu gostei Uma construção tão escrota Tão bacana ao mesmo tempo Olha, tem água ali embaixo, cara Que louco Vou pegar daqui que é bom que eu já pego carvão Se bem que pegar carvão com picareta de madeira é um pé no saco, cara De boa Já dá pra fazer alguma coisa interessante aqui Eu vou fazer outra crafting table que eu deixei aqui lá atrás Joga essa aqui De boa Faz isso E faz isso E temos uma picareta Bora Agora dá pra pegar isso aqui mais rápido Ah, moleque Olha só Nosso primeiro carvão A gente já não passa fome E não ficamos no escuro essa noite Besteira, né? Só pra aparecer o nome dos bichinhos Em português ali em cima A gente traduz o mod Passa horas escrevendo Digitando Olhando pra uma tela branca Que deixa as pessoas cegas Que deixa as pessoas cegas Meu uso do plural tá maravilha Oh Ah, perfeito Perfeito Uai Cadê as pedras? Ah, eu peguei só dessa porcaria Hum Não peguei pedra normal Ser humanozinho Idiota Que pega só o carvão E não pega pedra Assim você me foma de Seu idiota Galera, vocês são muito quietinhos Nos comentários Eu prefiro Eu preciso que as pessoas comentem mais Vocês vêm aqui Não deixam comentário Não falam se gostaram Se odiaram virgo Não dizem nada É feio É muito feio isso Hum, Jesus Fazer uma pá também Que pá Fazer duas Que pá Acaba rápido É organiza Ah, tá A gente tá com o inventário Twix aqui Pra poder organizar o inventário Eu sou péssimo pra cuidar de inventário Tá Vai anoitecer Vai anoitecer Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho anoitece Deixa eu ir lá pegar a lã A linha Olha lá Tá branquinha já Ah, frita aqui dá pra ver Parece uma arvorezinha de natal Agora vamos lá pegar Olha o ovo Vou lá pegar esse negócio aqui As linhas Pra fazer uma cama Espero que Espero que aqui Já dê uma cama Eu queria saber Como é que aquela ali Caiu sozinha A gente precisa de 16 dessas Uma cama Não, cada um gasta 4 12 Com 12 Ah, já tem 12 12 dá pra fazer muita coisa Mas eu vou pegar mais Porque a gente vai precisar Fazer uma cela pro Pegasus E Olha, tá verde Estranho A gente vai precisar Fazer uma cela pro Pegasus E também Usa linha Não lembro quantas Mas eu sei que uso Tá Já deu aqui Deixa eu pegar essa madeira Também Antes que anoiteça Ai Jesus Se eu anoiteci Eu vou ficar na chuva Na chuva Eu vou ficar Embaixo da lua Tá Agora a gente tem que fazer Um abrigo Rapidamente rápido Onde? Onde? Vou fazer naquele buraco Que eu já comecei a fazer Corre filhinho Corre filhinho Corre Que tá anoitecendo Ai Jesus Tá ficando escuro Quando tá no início da noite Com essa textura Com essa textura não Com essa sombra Fica um pouco difícil de ver Mas A gente vai conseguir chegar Até aqui Pega Pegou Espera só que o Pegasus Não fuja Já Faz uma tocha aqui Rapidamente Rápida Ai Jesus Tomara que dê tempo Tomara que dê tempo Ótimo E fiz tocha pra caralho Fechou um aqui fora E outro aqui dentro Deixa eu pegar essas pedras Vou colocar aqui 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 Fechar aqui Fechar aqui Porque aqui não entra nada A não ser um Zumbizinho minúsculo Aí pra completar Coloco uma crafting table Aqui pra fechar E esse outro aqui Fechando aqui Ah pronto Agora nada entra Nada entra Olha Deu pra usar Todos os recursos Agora a gente faz um Lã Bloquinhos de Tecido Tá dando uma bugada Nesse negócio Três bloquinhos de tecido E com isso Tiremos uma cama Branquinha De hotel Vagabundo Barato Vamos dormir Olha só Já tinha um zumbi Lá fora Vai morrer Vai morrer Esse maledeto Olha Uma abelha Bimuve Boa Tá O que a gente vai fazer agora Eu vou pegar madeira O suficiente Pra poder descer até Ali embaixo Pra pegar Ferro E assim A gente coloca uma cela No Pegasus Só espero que você não fuja Não fuja Entendeu Não fuja maldito Se bem que se a gente achasse Slime Pra poder colocar Pra fazer uma corda Corda É corda né Não é bem corda Olha qual o nome É outro nome É Puta merda Qual o nome Não é corda não Laço Fazer um laço Pra prender ele Seria bem mais útil Daria pra pegar Outros bichos também Acho que dá Três laços Quatro laços Não sei Dá laço pra caramba Que isso? Coração Coração de fogo Ah É do ogro Cara Caramba O ogro Que morreu Spawnou O coração dele Que legal Dois corações Devia ser um ogro De duas cabeças Porque um ogro De duas cabeças Teria dois corações Bom Fisiologicamente falando O momento do nerd Ter na cabeça Alguém com duas cabeças Consumiria mais recursos Então teria de ter Mais pulmões Mais corações Mais Tudo Tudo mais Além das duas cabeças Ai ai Mas eu acho que não é bem o caso Acho que foi só uma loucura 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 Ah que legal Que legal Por que eu falei que legal Por que eu sou retardado Cara Tá Eu vou pegar O máximo de árvores Que eu consegui daqui Porque a gente vai ter que cavar 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 E cavar Pra tentar conseguir ferro Muito ferro Ferro Pra fazer armaduras Armas Ferramentas E tudo mais Que der na minha Cabecita Ai ai Tá Eu já peguei madeira Pra caramba Agora vamos fazer uma O que que eu vou fazer mesmo Vou fazer uma Enxada Bom Quando eu coloco o último bloco Eu lembro o nome do negócio Qual é que é dela Ah tá aqui Por que Eu não quero ficar matando Bichinhos sem Sem muita necessidade Né Porque assim Convenhamos que matar bicho É feio Cara tem que ser vegetariano Tem que comer pão Porque afinal no céu tem pão Ou no pão tem céu Não sei Nunca soube Não importa Mas olha só Que banan tenho Mas deixa eu aproveitar Que nessa plataforma Que tem água E tem terra Se tem água E se tem terra Dá pra fazer uma plantação legal Então Vamos fazer aqui Deixa eu ver Como é que eu vou fazer isso Já aproveita Esse canto aqui Deixa eu tirar Essa terrinha daqui Que eu vou fazer Minha plantação Em volta Deste lago Porque assim Eu não preciso ficar Movendo itens Por enquanto Pelo menos por enquanto Agora eu não lembro Se tem que deixar Um espaço do lado Eu acho que tem né Que geralmente As plantações tem Não é tipo Solto do lado Sempre tem uma madeirinha do lado Alguma coisa assim Não tem algo Assim do lado Do lado embaixo Não do lado em cima Tá ok Eu peguei as sementes Enquanto eu estava fora Enquanto eu não gravava Por quê? Peguei há tempo né Porque isso é chato Pra fazer cara Se bem que eu peguei até rápido Tem muita grama aqui Isso é bom Tô ouvindo um bicho morrendo Alguém tá tomando dano Ok Eu tenho três sementes Do jeito que eu fiz aqui Não é muito inteligente Mas Mas vai dar pro gasto Daqui a pouco rende Ah eu já peguei madeira pra caramba Daqui a pouco vai dar pra descer Eu vou fazer mais uns Quatro packs De madeira Que aí vai dar pra descer Até a camada doze Pra gente poder procurar Pra gente poder procurar Ó eu travando de novo Ah olha só Tinha ovelhas ali ó Que coisa Ah tem um tigre Ai Jesus Eu não vou lá não Pelo menos agora não Ai tem outro aqui cara Caramba Isso aqui é o vale dos tigres Eu quero subir ali velho Ele tem árvore Dá pra pegar mais madeira E fazer mais itens E fazer mais escada E 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 Jamante Ai ai Cara eu sou muito besta Eu sou muito besta Mais um cavalinho bonitinho Olha Deixa um agachinho Eu vou pegar ele depois Olha ele sorriu pra mim Eu tô muito idiota Tá Deixa eu pegar um pouquinho Mais de madeira Ai E a noite A gente tem que descer Nesse pântano aqui ó Pra tentar pegar slime Pra poder fazer Laço Pra poder prender nossos bichos Ai uma zebra Olha uma zebrinha Ah Vou ter que te pegar Minha filha Mas daqui a pouco Assim que anoitecer Eu vou ali Tentar pegar slime Hum Vai ficar legal Vai ficar muito legal Essa série cara Olha só gente Nossa plantaçãozinha Tá crescendo Que coisa mais legal E pra cá Olha só Nossa plantação de árvores Também já tá grandona Mas 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 por hoje é só Gente Já ficou grandinho o vídeo Já ficou grandinho o vídeo Olha só Preciso de um Alfonodióloga Como parceiro aqui Então é isso galera Se você gostou Clique no gostei Aqui embaixo Eu vou agradecer muito Vai deixar O O O Pequeno guerreiro Aqui muito feliz Então é isso galera Eu sou o Dinho Até o próximo vídeo Tchau Ah Digam nos comentários O que vocês acharam Da nossa série O que vocês acharam Do Pegasus Que tá ali no fundinho Ó Sozinho Brincando Cadê Dá pra ver Não dá pra ver É tá Mas o Pegasus tá ali Amanhã Amanhã a gente vai fazer A cela dele Beleza Então fiquem aqui Que amanhã A gente vai sair a noite Pra caçar slimes Vai ser sinistro Véi Na verdade vai ser assustador Vai ser muito assustador Vou me cagar muito Mas eu conto com vocês amanhã Eu sou o Dinho Muito obrigado E tchau